António José Seguro e Francisco Assis disputam sexta-feira e sábado, em eleições diretas, o cargo de secretário-geral do PS. Foi uma longa campanha interna em que Seguro ganhou vantagem no aparelho partidário e Assis no núcleo duro socrático. Durante quase seis semanas de campanha, junto dos socialistas, Seguro e Assis concordaram que, a prazo, deverão ser introduzidas eleições primárias na escolha dos deputados e dos candidatos do PS. Já não estiveram de acordo em relação ao universo dessas mesmas eleições. Assis lançou a proposta das eleições primárias serem abertas a simpatizantes do PS, tal como acontece na maioria dos estados norte-americanos, mas Seguro recusou, limitando o universo dos votantes aos militantes do seu partido. António José Seguro contou com o apoio maioritário dos presidentes de sessões, conselhias, federações e autarcas socialistas. Francisco Assis, em várias declarações públicas, demonstrou a sua desconfiança face ao comportamento ético e político de muitos desses dirigentes intermédios do seu partido, responsabilizando-os por fecharem o debate de ideias e falando mesmo na existência de sindicatos de voto. No único debate televisivo e em duas sessões públicas, o ex-líder parlamentar do PS considerou António José Seguro mais parecido com o primeiro-ministro e líder do PSD, Pedro Passos Coelho, numa alusão ao facto de ambos terem sido líderes de juventude partidárias e terem alegadamente uma estrutura mental semelhante. António José Seguro considerou ofensiva essa comparação, feita pelo ex-líder parlamentar do PS, e ao longo da campanha distinguiu-se por ter sido quem fez mais críticas diretas aos primeiros dias de Pedro Passos Coelho no governo. Apesar de não terem participado em nenhum dos últimos governos socialistas e de serem conhecidas algumas das suas divergências face à conduta política do anterior primeiro-ministro, Seguro procurou não alienar apoios e recusou-se a apontar críticas sobre o que viu de mal nestes últimos seis anos de poder socialista.